Olá meus amores, tudo bom com vocês? Dicas de cabeleireira na área que são perguntas que vocês me deixam aqui no Youtube e também lá no Instagram, por favor já me siga por lá, Alessandro Belay, é o mesmo nome aqui do canal, lá também dou muitas dicas de cabelo, dicas diferentes daqui do nosso canal e também vlogs aqui da Holanda, nós estou fazendo lá os vlogs, está imperdível nosso Instagram, e também vamos anotar na nossa playlist, descubra a coloração que eu vou deixar ela completinha aqui pra você, lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida, e antes da gente entrar na dica de couro de hoje, peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha naquele grupo de WhatsApp que está cheio de mulher querendo dar uma cor no cabelo, então rumo gente, no rumo certo, de 400 mil no nosso canal, conto com você, agradecida, e claro né, preferência da marca nacional, que é o meu, gente, o meu, que é a melhor cor de cabelo para as morenas e negras, e o 7.3, estou destacando aqui essa cor linda, maravilhosa, a numeração está em cima, gente, eu vou dar dica pra vocês em coloração e descoloração, e esta é a marca que eu trabalho, é uma delas né, que eu trabalho aqui no salão gente, a mais real da L'Oreal, você me pergunta sempre né, nós vamos começar pela descoloração, vamos começar pela situação né, descolorindo o cabelo, fazendo estilo mexinhas, estilo morena iluminada né, deixando aquele fundo mais escuro nesse tom de mel, vai ficar, gente, vai ficar uma cor tipo mel de abelha sabe, que esse mel, que agora estão usando muito também mel, é louro mel né, vai estar mais claros, então esse mel aqui é excelente, como a gente disse, para as morenas e negras também né, melhor cor mesmo tá, melhor cor, porque combina com o tom de pele tá, combina com todo o tom de pele né, mas como está falando a gente nesse vídeo, para as morenas né, e negras, então, pode se jogar gata, pois é gente, vamos começar pela descoloração, de repente, para tirar uma cor escura do cabelo, fazendo a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração, também vai ser descolorido né, feito o mestre, estilo morena iluminada, gente, olha, já me lembrando, estilo morena iluminada, beleza, pelinha de passo a passo, lá nós temos, eu vou deixar aqui no card esse vídeo, de como fazer morena iluminada, no cabelo, e também lá na pelinha de passo a passo, nós temos tudo que eu faço no salão, colorindo, descolorindo, alisando, progressiva, alisamento com chicolato, até mega ré, como tem mega ré, até como fazer mega tem por lá, então, gente, como é que a gente vai fazer, no caso aqui, nós temos que fazer, claro, antes, um teste de mecha né, a gente nunca sabe como é que tá esse cabelo, principalmente se ele tem alisamento, se tem algum tipo, também, coloração, de repente, esse cabelo tá muito tempo colorido, pintado, anos até né, quando a gente tá muito preguinado, que eu digo de tinta, então, pra tirar cores escuras, qualquer cor nele, né, um vermelho, um ruivo, um chocolate, um preto, a gente tem que descolorir esse cabelo, né, então, a gente fazendo um teste de mecha, é melhor, se o cabelo tá muito preguinado de tinta, né, que eu digo que tem anos pintado, então, é melhor fazer dois testes de mecha, um coxinho de 20, outro coxinho de 30 volumes, né, pra saber porque, de repente, essa aula cheia de 20 volumes não clareia, e, né, a gente, pra não perder tempo, faz logo os dois. Agora, também, se a, a, se a pessoa, é, é, quem a gente vai ver nesse teste de mecha, tá, se ele vai poder, é, ser descolorido, se não vai quebrar, se não vai ter corte químico, não vai ficar chicletinho, né, fica elástico, e, também, é, se ele vai chegar nesse fundo de clareamento, o set, que é um fundo de clareamento 100% laranja, é exatamente essa cor, laranjão mesmo, né, ele é 100% acobriado. Então, a, tudo isso a gente vai ver no teste, né, se a gente vai poder fazer todas essas coisas no teste de mecha. Então, já, gente, lá, lembrando uma dica extra aqui, pra falar pra vocês, por exemplo, se o cabelo tá muito tempo colorido, né, anos colorido, então, é bom usar, também, um descolorante que seja mais forte, aquele que abre 10, 12 tons, né, então, ele, ele vai ser o ideal aqui, no caso. Agora, o que a gente vai fazer? É, passou no teste de mecha, tudo, tá tudo ok, chegou no fundo de clareamento ideal, e, a gente vai tonalizar esse cabelo, tá, a tonalização aqui, no caso, do 7.3, então, a gente vai usar mais o 7.1, tá, tipo, o 7.3 mais o 7.1, que o 7.1, ele entra aqui pra neutralizar esse fundo 100% laranja, que a gente já falou aqui, né, então, vai ficar meio a meio, 7.1 mais o 7.3, 50% de cada, tá, meio a meio, com o X de 10, ou pode ser o X mais baixo também, pra gente fazer essa mistura, e deixar o tempo de base dessa tonalização é de 8 a 10 minutos, é o tempo ideal. E agora, a gente vem pra uma outra situação, de um cabelo que ele vai ser, ele tem branco pra cobrir, tem grisalhos, tem o, quer deixar-se o fundo do cabelo com raiz natural, ou fundo natural, no caso, a cor do nosso cabelo, que é o fundo natural, que a gente chama, e também, é, a gente tem mechas nesse cabelo, então, tem uma descoloração global, de qualquer maneira, tem uma descoloração, então, a gente, a melhor opção aqui, é usar o 6.0, ou o 7.0, com o X de 10 volumes, porque a gente não se preocupa, né, quando a gente usar nesse cenário, essa tonalização, no caso, com o 6.0, ou 7.0, com o X de 10, a gente pode, daqui a alguns meses, né, a gente vai crescer, né, a gente pode descolorir esse cabelo até no platinado, no fundo de calamento 9 ou 10, tem problema nenhum na descoloração, de descolorir esse cabelo sem problemas, tá bom? Então, a, olha, gente, quem tem o, o, o cabelo natural, por exemplo, louro, escuro, então, é melhor usar o 7.0, tá? E quem tem os, os castanhos, usa o 6.0, porque vai ficar exatamente a cor do seu cabelo, porque o X de 10 não clareia, tá? Cabelo só clareia. Agora, vamos lá, vamos pra, vamos pra uma situação, de um cabelo que ele vai ser colorido pela primeira vez, o cabelo virgem, a gente colou assim, mel, ai, pode, pode, lindo, lindo, lindo. Então, o que a gente vai fazer? Presta atenção no X, tá? Que é o X que é aqui, é o que o pessoal dá muito problema, eu vejo aqui nos comentários. Ah, meu cabelo ficou, ficou escuro, ou meu cabelo ficou de outra cor, a gente vai ver, foi o X que foi o problema. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? O cabelo virgem, né? Nunca foi colorido. Então, a gente vai, se o cabelo é um castanho, cabelo nosso mesmo, né? Cabelo é castanho escuro, castanho médio, então, nesse caso, e são chamados até de preta, né? Porque são bem fechados, a gente vai colocar esse 7.3. Gente, olha, eu esqueci de falar, quem tiver branco pra cobrir, coloca o 7.0 junto, tá? Meio ou meio, 50% de casa. Quem não tiver branco, não precisa colocar esse 7.0. Aí, vai colocar esse branco, 7.0, mais o 7.3. E usar, nesse caso dos castanhos escuros, castanho médio, usa o X de 40, tá bom? Olha, vamos fazer uma matemáticazinha aqui pra você entender. É 4, 5, 6, 7, tá? É o castanho médio, né? Que é o 4, 5, 6, 7. 10, 20, 30, 40 volumes. Precisa de 40 volumes pra colorir esse cabelo, pra chegar nesse 7. Tá bom? 7.3. Então, quem tiver o cabelo mais aberto, que são os castanhos claros, a gente vai usar 30 volumes. Olha, 5, 6, 7. Que é o castanho claro, pra chegar no 7. 10, 20, 30 volumes. Tá bom? De acordo assim, né? Com a cor do cabelo que a gente tem, e pra chegar naquele tom em questão. Nesse caso, é 7.3. E agora, pra um tom mais claro ainda, né? A cor do seu cabelo mesmo, que é o louro escuro, 20 volumes. 6, 7, tá? Já 20 volumes. Agora, vamos modificação de um cabelo que ele vai ser feito, né? Daqui um mês, dois meses, um retoco de raiz, né? Cresce aquele 1 centímetro, 2 centímetros, nesse meio tempo aí, mais ou menos. Então, nessa distância, gente, tá próximo do nosso couro cabeludo. Tá bem próximo, né? Então, essa quenturinha que nós temos na nossa pele, em qualquer lugar que você encostar, você vê aquela quenturinhazinha. Então, o nosso corpo cabeludo também tem essa quenturinha. Por causa disso, que a volumagem da OX, ela quase que dobra. Então, o segredo aqui, de retoque de raiz, é diminuir a OX. Nada mais do que isso, tá? Por exemplo, se usou 40 volumes, nesse caso aqui, que vai ser no 7. No caso, pra diminuir a OX, se eu usou 40 volumes, pra coloreir todo o cabelo que eu tô falando. No caso, pra diminuir a OX, pra fazer retoque, então a gente usa 20 volumes. Por quê? Porque tá no tom de 7 esse louro. Esse é o louro médio, né? Que é o tom de médio desse cabelo. Então, tá naqueles louros claros e claríssimos. Então, a gente não pode diminuir pra 30. Nesse caso, diminui pra 20 volumes o retoque. E, por exemplo, se usou 30 volumes pra colorir todo o cabelo, diminui também pra 20 volumes pra fazer o retoque de raiz. E se usou 20 volumes pra colorir todo o cabelo, usa 10 no retoque da raiz. Sempre assim, diminuindo um pouco a OX. Tá bom? Que dá tudo certo. Fica uniforme da raiz até as pontas. E agora, a gente vem pra uma outra situação. De um cabelo que ele está loiro. Nesses tons de louros claros e claríssimos, né? Pode ser colorido ou descolorido. E a gente quer abafar o loiro, como dizem, né? Dar uma escurecida um pouquinho nesse loiro. Então, o que a gente vai fazer, gente? Pode ir direto pra esse 7.3, pra esse mel. Ah, você quer trocar de tom, quer diminuir, né? Quer escurecer o seu loiro um pouco. Abafar, né? Porque ele não vai ficar totalmente escuro, né? Um tom de mel. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Se o cabelo, ele... Eu não preciso fazer chão-tudada, nem nada, tá? Se o cabelo, ele... Ele é um cabelo descolorido, feito mestres, ou uma descoloração global. De qualquer maneira que tem uma descoloração nesse cabelo. A gente vai usar esse 7.3, com um OX de 10 volumes. E deixar o tempo de pausa de 10 minutos. Se o cabelo, ele é um cabelo que é pintado, tem uma coloração, tem uma tinta. Então, a gente vai usar esse 7.3, um pouquinho diferente, tá? Com um OX de 20 volumes. E deixe o tempo de pausa da marca, da própria marca que você tá usando. A marca da tinta. Porque cada uma dá um tempo de pausa diferente. Cada marca de tinta, ok? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.